Bom dia pessoal, bem vindo de voltas ao canal Ride With Slone, espero que esteja tudo bem com vocês, aqui por este lado está tudo ótimo. Hoje tenho um vídeo mais dedicado às pessoas que ainda não tem muita experiência a andar de moto e ainda tem dúvidas sobre como é que se utiliza a maior parte das manetes da moto e isso tudo. Eu vou explicar aqui com a minha animal lion, vou-vos mostrar aqui para que é que servem as coisas, vamos aprender juntos, é sempre bom, tanto para os novos como para os antigos, para se relembrarem como é que funcionam as coisas, está bem? Então pronto, vamos aqui começar pelo seletor de travagem, que é esta patilha aqui. Quando vocês acionam esta patilha do lado direito da moto, é sempre que o travão de trás está a ser acionado, sempre, bem? Este travão aqui é que está a ser acionado, não é verdade para ver. Temos também aqui este manípulo aqui, que no caso desta moto não é ajustável. Esta patilha aqui, este manópulo aqui, é o travão da frente, vou mostrar no outro ângulo. Este aqui, travão da frente, não é? Temos aqui o líquido de travão. Deste lado, temos o manípulo de embreagem, que neste caso desta moto também não tem afinação, só tem afinação aí embaixo, ao pé do motor. Quando se aciona aqui, puxa-se o cabo, o cabo vem até aqui embaixo e vai acionar a embreagem da moto, não é? Depois, temos aqui, já que eu estava cá em baixo, posso continuar por aqui, temos aqui o seletor das mudanças. Vocês, para poder passar as mudanças, têm sempre que embrealhar com a manípulo de embreagem, como a gente estava a dizer, e depois selecionar a mudança que vocês querem. Temos também aqui, o manípulo dos máximos e médios, neste caso, só tem máximos e médios, não tem hipótese de desligar as luzes, sequer, porque é obrigatório andar em motociclo com as luzes ligadas mesmo durante o dia, está bem? Temos aqui os piscas para a direita e para a esquinida e para pará-los a carregar para dentro, nesta moto. Outras motas são diferentes, algumas até desligam os piscas sozinhos, mas esta não é o caso. Temos aqui a buzina, que tem que estar a ignição ligada para funcionar, e a pinta. Temos aqui a passagem de luzes, para fazer isso, vocês estão a fazer sinais de luzes aos olhos dos motoristas. O que é que eu posso mostrar mais? Posso mostrar aqui no computador, quando a gente aciona os piscas, para o lado direito aparecem em cima, paramos, e para o lado esquerdo aparece uma cera para este lado. Os médios já estão, quando a gente acende máximos, com a moto a trabalhar, vai acender uma luz azul, quer dizer que estamos nos máximos. Vamos cá pôr a moto a trabalhar, aqui é para vocês verem. Acende aquela luz azul. Vamos ligar a moto outra vez. Pronto. O mais que temos aqui, que eu posso vos mostrar, vamos mostrar aqui os manipuladores do lado direito. Então temos o corta-corrente. Se vocês tiverem atenção, quando eu ligo o corta-corrente, vocês vão ouvir o barulho do motor, do motor, onde a bomba é o injector, a ligar. A medida. Depois temos, como eu vos disse, por depósito do óleo e do travão, e temos o starter. O starter, para ligar esta moto, é só pôr em um neutro e ligar. Vamos pegá-la. Depois, então, várias motos funcionam de maneiras diferentes, algumas até é preciso, até é preciso, apartar no travão para ela poder iniciar, senão não inicia. Temos também aqui, os pães retrovisores. Temos, no caso desta moto, o manómetro de velocidade em quilômetros por hora e em milhas, milhas por hora. Temos o conto de rotação, o contador de combustível e nesta moto até temos um GPS, um GPS não, uma bússola. Temos aqui, o triple photovisor, que é o GPS, turn by turn, da Royal Enfield de Malenha. Mais, que eu possa vos mostrar. Eu já vos mostrei como é que se faz, não se esqueçam. Quando ligam a mota, se vocês passarem em primeira, mas tiverem o descanso ligado, a mota vai abaixo. A mota não vai pegar mais, enquanto vocês não puserem o descanso para cima. Vocês até podem mostrar. Pronto, pode mostrar então. Tenho o descanso para cima. Está tudo ok. Agora a mota está a trabalhar. Trabalhou. Vou encaixar a primeira. Tudo bom o quê? Está a primeira, diz ali. Primeira mudança. Certo? Agora, vou pôr o descanso. Sei que consegui lá chegar. E ela parou. E se agora quiser pôr a trabalhar assim que o descanso, ela não pega. Diz que não dá. Não dá. Pronto, vai experimentar. Enquanto eu tiver o descanso esticado, não vai parar. Pronto, agora é que eu tirei o descanso. Já está a trabalhar. Depois a vais por... Está a haver mudança. Vamos pô-la outra vez em neutro. E está resolvido. Está a teimosa hoje comigo. Vamos pô-la em neutro. E já vou poder soltar. Pronto. Estava teimosa. Não se esqueçam. Para mudar as mudanças, como ele disse, carrega-se na embreagem, mete-se a mudança para baixo e vai-se soltando a embreagem até chegar ao ponto de arrancar com a moto. Neste caso, com o descanso, não vou fazer isso. Para mudar outra mudança, façam a mesma coisa, carregam para cima e vocês estão a ver que já está em segunda. Posso pôr em terceira, em quarta, em quinta. Sempre um aninho para baixo, igual, segunda, primeira e o neutro é sempre entre a primeira e a segunda. Às vezes é difícil encontrar. Nunca se esqueçam, a primeira de 90% das motas, vamos desligar isso para vocês novamente. A primeira mudança de 90% das motas é para baixo, quer dizer, carregam na embreagem e com o seletor de cupé, para baixo e a mudança engata. Está bem? Além disso, o que a gente tem aqui mais que podemos ver? Neste caso, esta mota, como eu gostava a dizer, tem uma afinação da embreagem, mas não é cá em cima do manípulo, é cá em baixo, quer dizer que vocês podem vir a afinar a embreagem aqui, nestas duas portas. Vai tornar ou com mais jugo ou com menos jugo. Isto é a embreagem, não é? Depósito de óleo do travão traseiro. Cilindro master, quer dizer que é o que controla os travões do travão traseiro, neste caso. O escape, vocês já sabem para que é que serve. Temos também aqui a vareta do nível do óleo, que está bastante apartada, já não consigo tirar agora. Temos aqui o controle do nível do óleo, que praticamente todas as motas têm ou assim, ou então na vareta, como eu estava a tentar tirar. Não sei se consigo ou não, às vezes está muito tão apartado que é preciso uma chave para tirá-lo. Isto vai ganhando pressão, como é normal. Pronto. Temos aqui, da parte da frente, A maxila de travão da frente, que é acionada pela alavanca do lado direito da mota, já está aqui. Vou dar a jeito de trabalhar. E pronto. Como vocês estão a ver, na Himalaya, isto aqui é relativamente fácil de mexer e de ver. Para os jovens utilizadores, é de fazer mais vídeos, a mostrar como é que se faz o ponto de embreagem, a mostrar como é que se faz bem os 2 e os 8 para o exame de condução, que é importante. É de fazer um vídeo, a mostrar como é que se faz uma limpeza de corrente para as motas. Nos casos, a mim, entretanto, também está a precisar de uma boa limpeza. Só que nem sentar tempo. E também tentar ver se faço um vídeo a limpar a mota, a lavar a mota, que é o que vocês gostam de ver. É tipo de vídeos. Só o que vocês acham disto tudo. Valeu a pena para alguns que estão a aprender agora a conduzir. Se quiserem mais dicas, não se esqueçam, comentem. E não se esqueçam, se gostaram do vídeo, deixem um like, comentem, subscrevam o canal e partirem. Está bem meus amigos? Até breve. Obrigado.